Ou seja, como o meu campeão não tem música hoje. Carmen Villalobos, que é a vilã Lucia na novela Café com Aroma de Mulher, confessou. Qual é o cheiro do seu companheiro William Levy? Qual perfume o galã usa? Vem saber o que Carmen falou nesse vídeo de hoje. Carmen Villalobos assegura que o William Levy cheira muito gostoso e um cheiro forte. Que rico, cocosa! Saluden, minha gente linda, saluden, muito bem, a ser. A ser, é. Essa gente tem toda a actitude de verdade. Todo mundo se lhe pega em suas palavras. Minhas malhabladas, minhas malas mañas, minhas malas palavras. Isso é o que há, minha gente. Estamos jodidos, minha gente. Qual jodido? Nada, super bem. Eu amo o Brasil. A cumplicidade entre os dois atores William Levy e Carmen Villalobos tem sido evidente desde que começaram a trabalhar juntos em Café com Aroma de Mulher. Onde as gravações começaram em Novembro de 2020. E de lá pra cá, vários momentos eles passaram juntos. E muito contentes. Vem saber mais comigo nesse vídeo de hoje. Mas primeiro, seja muito bem-vindo a esse novo vídeo aqui do canal GugaTube, que tem o melhor conteúdo a todo tempo. Quero te pedir um favor, já chega clicando no like e deixa o seu joinha nesse vídeo. E depois inscreva-se e ative o sininho de notificação, se você é novo por aqui, tá bom? Para que sempre quando o canal GugaTube publique um conteúdo novo, você seja notificado gratuitamente e fique por dentro de tudo antes de todo mundo. E ainda, se você já é inscrito, te convido a se tornar membro do canal. Clica no botão seja membro, siga o passo a passo e bem-vindo a família. Quem é membro, tem acesso a benefícios exclusivos. E ainda, há sorteios todo mês. Então não perca a chance e se torne membro agora mesmo. Te espero. Carmen Villalobos confessou. Qual é o aroma que cheira o seu companheiro Willian Nevy? Qual é o cheiro do galã? A atriz respondeu em uma entrevista a MescalTV. Quando a novela Café com Aroma de Mulher iria estrear na Telemundo, a atriz colombiana Carmen Villalobos revelou qual é o cheiro do seu companheiro do estúdio, o Willian Nevy. Através das redes sociais, Carmen Villalobos mostrou que tem uma boa química e amizade com seu companheiro de trabalho na novela Café com Aroma de Mulher, o Willian Nevy. Ambos fazem parte do trio protagônico desse dramático projeto, gravado na Colômbia e transmitido pela Telemundo nos Estados Unidos. Recentemente, em uma entrevista a MescalTV, Carmen Villalobos falou dos aromas que ela percebe em seu companheiro, o ator de origem cubana. A atriz assegurou que o protagonista da novela, o galã Willian Nevy, sempre cheira muito gostoso e que constantemente usa perfume. A colombiana indicou que o Willian Nevy tem, também, uma personalidade forte e que o aroma de perfume que sai dele também é forte. Carmen assegurou, ele é outro que vive passando perfume, eu acredito, porque cheira muito saboroso. Ele tem uma personalidade forte, eu acredito que o Willian Nevy não gosta de um odor suavezinho. Seus aromas são sempre fortes, assegurou Carmen Villalobos. A antagonista de Café Coroma de Mulher também falou dos perfumes que ela gosta de usar. Eu gosto de cheirar doce. Eu acredito que todos os meus perfumes cheiram a isso. Eu sou muito doce e às vezes me dizem, esse perfume está gostoso. Mas é que me encanta todo tempo estar passando perfume, em geral, o doce, disse Carmen. Carmen, ainda nessa entrevista, deu detalhes de como os personagens dela e de Willian Nevy se desenrolarão na trama. Vai haver uma coisa na história que faz de Lucia muito forte. Eu brincando com o Willian lhe dizia, Willi, passei toda a novela atrás de você, implorando, fazendo tudo. Você merece o que Lucia vai te fazer, você merece. Porque durante toda a novela não me deu nenhuma chance. Nós caímos na gargalhada e tudo, revelou Carmen. Também deu alguns detalhes de como avançará seu personagem nesse melodrama. Não precisa de um homem ao lado. E isso é o que Lucia vai entender até o último capítulo da novela. A Dulcecito. Me encanta oler Dulcecito. Eu acho que todos meus perfumes huelen a isso. Eu sou muito dulce, muito dulce. E às vezes me dizem, esse perfume está sabroso. Mas me encanta, me encanta como todo o tempo estar poniéndome perfume. Mas eu acho que em geral como dulce. Willi, Willi sempre huele super rico. Ele é outro que também todo o tempo se vive ponendo perfume, eu acho, porque huele muito sabroso. Tem uma personalidade forte. Eu acho que a William não pega um olor suavecito. Eu acho que seus aromas são sempre fortes. Vai haver uma coisa na história que faz a Lucia muito forte. Mas eu, molestando a William, le dizia, Willi, me la he passado toda a novela detrás de ti. Eu rogando, fazendo... Te mereces o que Lucia te vai fazer. Te lo mereces. Porque não me has pelado toda a novela. Então, nada, nos echamos a reir e tudo. Eu lhe teria dito que nos fosse boba. Lhe teria dito, não, 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 não. Sal de aí. Sal de essa relação. Você é uma mulher inteligente. Você é uma mulher jovem. Você é bella. Com todas as capacidades para encontrar um super trabalho. Para valerte por ti sola. Para atacar adelante a tua própria empresa. Tu não necessitas a um homem ao lado. E isso é o que a Lucia vai entender até o último capítulo da novela. Olha, se o William Levy tem o mesmo cheiro do perfume magnático. Ele foi o garoto propaganda em 2014. O cheiro é muito bom. Porque esse perfume, ele consegue ser forte e doce ao mesmo tempo. Muito gostoso. E o William Levy tem cara de ser alguém que usa um perfume bem sofisticado, não é mesmo? Deixa seu comentário. Qual é o cheiro que você imagina do William Levy? Deixa seu comentário logo abaixo que é muito importante. E ainda não esquece do seu joinha nesse vídeo, por favor. Clica no like para nos ajudar. Depois inscreva-se e ative o sininho, tá? E ó, compartilhe para seus amigos. Vamos crescer juntos. Se torne membro do canal, não esquece. Se você já é inscrito, é só clicar no botão seja membro. Seguir o passo a passo e pronto. Terá acesso a benefícios exclusivos. E ainda sorteios gratuitos todo mês. Então se torne membro e se junte a família. E não deixe de assistir os vídeos antigos do canal, tá bom? Tem um melhor que o outro que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Obrigado por tudo e volte sempre. Tchau, tchau, tchau.